O tema é polêmico, pedofilia. O homem acaba de cumprir pena por esse crime e volta à sociedade. E na sala de projeção, ninguém tira o olho da tela. Afinal, é necessário entender tudo o que se passa no filme para depois discutir o assunto. Isso mesmo, essa não é só mais uma sessão de cinema comum. Aqui, os filmes são utilizados para permear os debates e facilitar a compreensão de temas delicados. Quando nós temos um filme, a gente está direto dentro da fenomênica, observando como é que os fenômenos se apresentam e nós temos um critério mais ou menos firme de discussão. E as teorias vêm puxadas pela fenomênica apresentada e isso facilita muito a vida de qualquer palestrante, professor que tente abordar um tema como a pedofilia. O filme O Lenhador foi exibido em mais uma sessão do Cine no CPEC, um projeto do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança, vinculado ao Departamento de Psicologia da UFC. No Núcleo, uma equipe multiprofissional trabalha com crianças e adolescentes há mais de duas décadas. Mas a ideia do Cine é mais recente. Há cinco anos, um grupo de estudantes sentiu a necessidade de abordar o universo infanto-juvenil de outras formas. Foi a partir da demanda dos próprios estudantes, de entrar em contato com outras realidades, de poder falar sobre outros assuntos, sobre outras infâncias e outras adolescências que a gente até não é muito tocado no âmbito da universidade. Iniciativas como essa vêm ganhando força na UFC e mostrando que o cinema pode ter outras utilidades, além do entretenimento, é claro. Ainda no curso de Psicologia, encontramos um outro grupo adepto a essa ideia. É a Turma do Cine Freud, projeto de extensão ligado ao Laboratório de Psicanálise da Universidade. E como não poderia deixar de ser, aqui o grande destaque é a psicanálise. As sessões acontecem desde 2006 e sempre são seguidas por uma palestra de um especialista da área. De cada filme surgem inúmeros temas, como o amor e a sexualidade, que depois são analisados sob a ótica psicanalítica. Como no caso é a psicanálise, e o sujeito fala tudo que vem à tona, nesse caso, então eu acho que pode vir tudo. A gente está aqui para sacar exatamente o inesperado. E esse tipo de debate tem atraído cada vez mais interessados. Desde que foi criado, o Cine Freud já chegou a pelo menos 800 espectadores. O público não é dos maiores, mas é cativo. Tem gente que não perde uma sessão. Eu venho assistindo os filmes, venho vendo as diversas perspectivas que os psicanalistas trazem para poder ir justamente isso, já ir refletindo sobre a teoria e amadurecendo o que eu conheço sobre ela. E além de proporcionar ricas discussões, os filmes exibidos também já trouxeram outros resultados. São vários trabalhos apresentados em congresso de psicanálise, o Congresso Nacional de Psicanálise já foi apresentado em vários trabalhos. Trabalho de banner, trabalho de pesquisa já foi também. Outro aspecto positivo que as sessões possibilitam é a troca de saberes. Os estudantes de psicologia que participaram da criação do Cine Freud comemoram a possibilidade que o projeto traz de compartilhar experiências com pessoas de várias áreas. As pessoas que vêm, seja da história, da filosofia, da psicologia, elas vão estar trazendo algo do conhecimento delas e isso vai estar sendo discutido de acordo também com a psicanálise. A cultura mesmo suscita questões que a própria psicanálise trata. Então é muito difícil você não ter um tema em que você pode elencar uma série de saberes que a psicanálise pode tratar.